Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como você pode estar desabilitando as atualizações automáticas do Windows 10 de maneira fácil e rápida. Na verdade eu vou estar te disponibilizando um programa no qual você vai poder habilitar e desabilitar com uma facilidade muito grande, assim como podíamos fazer nas versões anteriores do Windows. Para isso eu vou estar deixando um link na descrição no qual você vai estar baixando o programa do qual nós vamos utilizar para estar fazendo esse controle. Quando você clicar no link que está na descrição, você vai ser direcionado para essa página na qual nós vamos poder fazer o download do programa que nós vamos utilizar. Você vai vir aqui em fazer download, vai baixar rapidamente, após baixar você vai vir aqui nessa setinha, vai em mostrar na pasta. Ele vai abrir a sua pasta de download, onde já vamos ter acesso ao programa. O programa ele é totalmente portátil, então você não vai precisar fazer nenhum tipo de instalação com ele. A única recomendação que é opcional, se você quiser você pode estar movendo esse programa para a sua área de trabalho. Assim vai facilitar na hora de você ter o controle em habilitar e desabilitar. Para isso, basta clicar no botão direito. Vamos vir em recortar. Vamos clicar na área de trabalho com o botão direito. E vamos clicar no colar. Pronto, agora já podemos fechar aqui a pasta download e vamos executar o programa. Dois cliques sobre ele. O Windows vai te perguntar se você quer executar o programa, você coloca sim. E pronto, o programa está aberto. Aqui no programa, você só vai ter que selecionar a opção disable e clicar no aplicar. Pronto, o Windows Update já está desabilitado e o serviço está protegido, ou seja, o Windows não vai conseguir ativar as atualizações. Você pode fechar o programa. Quando você quiser voltar com as atualizações, basta você novamente abrir o programa e clicar na opção enable e clicar no aplicar agora. Simples. Com isso, você vai poder ter o total controle de quando habilitar e desabilitar as atualizações do Windows. Bem pessoal, eu espero que esse vídeo possa estar te ajudando. Se você gostou, não deixe de deixar um like e caso queira receber novos vídeos com dicas, tutoriais de informática, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais e tchau!